O legal é que a grande pergunta é que todo mundo pensou que o Shon ia tentar te botar para baixo e na verdade fez uma luta totalmente de pé com você, o que você tem que falar sobre essa performance? Com certeza ele iria tentar as quedas ali porque a gente estava no começo da luta então eu estava confortável para ele ali ainda, estava ali estudando a luta ainda para ver o que eu ia fazer e não deu tempo, eu comecei a machucar ali a panturrilha dele eu dei algum chute nele, chutando os braços para começar a pegar ali na forma que eu queria mais na parte de cima ali na cabeça Ele começou absolutamente a ir para os jogadores, mas tudo aconteceu muito cedo no futebol eu ainda estava sentindo o futebol, estava傷ando o seu corpo tirando os braços, indo para o corpo, então... eu acho que aconteceu antes, ele estava confortável com os seus futebol, antes de chegar na co-op Então, obviamente, você conseguiu a sua parte, Israel Adesanya, você conseguiu a sua parte ontem, você conseguiu a chance de assistir a luta e o que você acha da sua performance? Bom, sim, eu fiquei muito feliz com a minha vitória fiquei feliz com a vitória do Adesanya também mas ele vai ter que vir melhor do que ele fez hoje porque é uma luta que não me empolgou e também não me empolgou muitas pessoas que no quarto round ali havia a galera indo embora mas a próxima vez eu vou fazer ele lutar e empolgar essas pessoas ele fez parte da minha parte, mas não foi uma luta que não me emocionou mas também não me emocionou o futebol eu estava muito feliz de ver isso então eu espero que quando lutar, ele faça uma luta melhor do que ele mas, com certeza, eu vou fazer uma luta para dar uma luta melhor para o futebol A última pergunta para mim, parece que isso vai ser a próxima luta então eu acho que, idealmente para você, quando vai acontecer? onde vai acontecer? quando vai acontecer? quando vai lutar? Bom, parece que essa é a próxima luta mesmo, né? e o ideal para você assim, onde e quando aconteceria essa luta? Bom, quando ele estivesse pronto, eu saí dessa luta, né? passei pelo atendimento médico, não tive nenhuma lesão então vamos estar pronto para voltar aos treinos eu poderia voltar amanhã, mas eu vou voltar daqui duas semanas, né? vou curtir o meu momento, mas eu vou voltar mais focado ainda Bom, quando ele está pronto, sabe? eu acabo o meu luta e estou bem então, começar a treinar amanhã vou levar duas semanas para aproveitar minha vida um pouco mas, quando ele acha que ele está pronto, eu estou bem Alex, aqui Sean disse antes da luta que ele pensava que ele poderia estar com você você acha que ele, talvez, o que você está bem? o Sean falou antes da luta que ele achou que ele conseguia trocar com você você acha que o fato de ele ter subestimado a sua trocação foi o resultado da luta? com certeza ele acreditaria, ele acreditou, né? mas isso eu acho bom porque ele vai ganhando confiança e é o que eu preciso quando ele está ali e acha que pode me derrotar para mim isso é muito melhor ele ganhar essa confiança e eu como eu falei nas minhas entrevistas eu sabia que era um cara duro um cara difícil e se eu sei que é dessa forma eu vou ficar mais atento vou ficar mais esperto agora se ele acha que é fácil deu no que deu sim ele continuou dizendo isso então ele acredita em si mesmo como ele fez então ele foi lá e sabe isso é o que eu gostei isso é o que eu quero eu quero pessoas que me entendem eu quero pessoas que vão me interromper porque isso é o que acontece se o cara vem realmente focura e tenta fazer tudo isso me faz melhor se eu puder me preparar mas quando você tenta me interromper vocês viram o que acontece e tem muita conversa sobre você talvez ter essa oportunidade muito rapidamente na sua carreira na UFC você disse que você ganhou isso hoje quanto importante foi isso para você mostrar para todos que você ganhou essa oportunidade e esse gol no título próximo? Bom, para muita gente veio falando que você não merecia ainda ganhar essa luta pelo cinturão essa chance devido ao fato de você só ter duas ou três lutas no UFC quão importante foi para você hoje de mostrar que você é merecedor dessa chance de lutar pelo cinturão agora? Eu vi muitas pessoas dando entrevistas mas pessoas do meio mesmo até outros lutadores não sei porque talvez não aconteceu da mesma forma com eles e as pessoas falam mesmo mas eu acho que o público quer ver isso porque eu tenho certeza que as pessoas que pagam pelo ingresso para vir assistir o show eles querem ver mesmo querem ver o que eles viram hoje o nocauteando ali meu adversário às vezes não importa quem que seja quem vai estar no chão eles querem ver o show e eu fiz isso para eles eles querem ver 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 o que você tem que dizer sobre isso? eu conversei com ele pelo Instagram na rede social que eu tenho me elogiou muito fiquei muito feliz porque é um cara que todo mundo sabe o trabalho que ele tem fazendo e não conheço pessoalmente não mas de repente um dia posso conhecer ele pessoalmente eu tenho coisas para dizer sobre o John Jones também nós não conhecemos um pessoal mas estávamos conversando com o MBM nos dias sempre me deu uma positiva então todos os dias até o MBM um cara ótimo Alex o último você sentiu que o Sean poderia ter sido um pouco nervoso no chão com você? você sentiu que o Sean estava meio nervoso um negócio meio com medo de você não estar na luta? na semana da luta aqui na entrevista a gente participou da coletiva eu vi que ele se focou totalmente falando do Adesanya e sendo que ele iria lutar comigo eu não sei qual que era o motivo mas isso mostrou uma certa insegurança e aproveitei o momento durante a semana isso é o que ele mostrou para mim especialmente na conferência quando ele começou atacando o Adesanya ele mostrou que o seu foco não estava lá então eu usei isso no meu favor eu acho que ele foi um pouco preocupado obrigado parabéns porque o 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